Não é uma questão de aceitação, é uma questão de sobrevivência dos negócios. A gente não pode mais pensar no futuro de empresas, serviços e produtos, se não pensar de uma maneira sustentável. Sustentável que inclua a questão social e que inclua também a questão da preservação e do desenvolvimento a partir dessas práticas sustentáveis.